Muito bem, nação rubro-negra, o momento no Flamengo é de muita pressão, o clima é complicado, é complexo e o cenário é de possível demissão do técnico Paulo Souza. Estamos chegando aqui no Coluna do Fla para mais um vídeo, deixe o seu like, se inscreva e comente aqui embaixo se você é a favor da saída do técnico Paulo Souza. E tem um nome, segundo matéria, do Coluna do Fla.com, que vai ganhando força e quebrando algumas resistências internas no clube de regatas do Flamengo. O nome é do técnico Cuca, o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, técnico que também já conquistou a Libertadores da América pelo mesmo Atlético Mineiro em 2013, foi campeão brasileiro em 2016 pelo Palmeiras, tem um currículo vasto de conquistas e nos últimos anos tem se destacado no cenário dos técnicos brasileiros. Para muitos, Cuca pode ser um dos nomes cotados até para substituir o Tite após o fim do ciclo do técnico atual da seleção brasileira. Cuca tem, por outro lado, muita resistência da torcida do Flamengo que não gosta muito do treinador, a priori, muito por conta da passagem problemática. Em 2009, algumas declarações do técnico também, a associação do técnico Cuca com alguns rivais do Flamengo, como por exemplo o Botafogo, mas Cuca vai ganhando força nesse momento, essa é a informação, segundo a matéria do Coluna do Fla.com, e pode sim substituir Paulo Souza. O Flamengo perdeu para o então lanterna do Campeonato Brasileiro em casa, Fortaleza, e a situação do técnico português vai ficando cada vez mais complicada. Cuca, de 58 anos, te agrada? Você acredita que com o Cuca o Flamengo pode, quem sabe, embalar para as conquistas nessa temporada de 2022? A coisa está complicada. Nesse momento, o Flamengo ocupa a segunda metade da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, isso não combina com o Mengão, a gente espera por dias melhores. Será que o Cuca é a solução? Comenta aí e vamos aguardar as próximas informações, qualquer novidade, qualquer hora, Coluna do Flamengo volta aqui com outras do Mengão para você. Um abraço, estamos juntos, salvações brunegas.